Música Meu amor, me traga como se eu fosse um cigarro Engorre toda a fumaça A meu amor Me prendo em você Me prendo em você Eu só queria estar A meu amor Nesse lugar Aonde tudo aconteceu Aonde tudo aconteceu Meu amor, me traga como se eu fosse um cigarro Engorre toda a fumaça Meu bem, me prendo em você Meu bem, me prendo em você Me deixa ser o seu vício Meu bem, engorre toda a fumaça Meu bem, me prendo em você Meu bem, me prendo em você Como se eu fosse uma fumaça Meu bem, me prendo em você Me prendo em você Me prendo em você A meu amor Meu bem, me prendo em você Eu só queria estar Meu bem, me prendo em você Meu bem, me prendo em você Meu bem, me prendo em você Me prenda em você Me prendo em você Meu amor Me prendo em você Me prendo em você Me deixa ser o seu vício O seu vício Ah, meu bem Engole toda a fumaça Meu bem, me prendo em você Me prendo em você Engole toda a fumaça Meu bem, me prendo em você Meu amor Viz tudo pra esquecer Tentei amor apagar Que vez, que vez Me deixa ser o seu vício Meu amor O seu vício Emgole toda a fumaça Ah, meu bem Me prendo em você Me prendo em você Engole toda a fumaça Amor, me prendo em você Meu amor Me prendo em você Ah, meu amor Meu amor Me prendo em você Amor, me prendo em você Amor, me prendo em você Tchau.